Hoje a gente vai montar essa torre que é de brincar, que vai aparecer tudo no jogo e tem que ter o dado de cores. Mas a gente fez um pouco umas regras suas, né, que se é rosa clara pra lá a gente pode pegar rosa escura. Pra ser mais fácil. Agora vamos começar. Tá bom, então como é que é o nome desse jogo? É um jogo de nome complicado, né, é bom a gente chamar que é o jogo da... Torre da brincadeira. O jogo da torre, o pessoal tá ali, macho. Aí o jogo da torre, né? Quem vai ganhar, vai ganhar isso, mas pra mais dias não tem. Quem ganhar o jogo... Ganhar os, né, são os chocolatinhos, mas pra mais dias. Um pedaço de chocolatezinho. Eu vou contar um segredo aqui pra vocês. A gente tava combinando qual que ia ser o prêmio de quem ganhar. Aí a Olivia colocou um monte de chocolate nesse pote ali. Falei, menina, tá doida? Mas aí não é pra comer tudo hoje não, né? É isso que eu já disse! Beleza. Então como é que funciona esse jogo, Olivia? E aí pro pessoal? É que a gente tem que construir uma torre como tá aqui, ó. Constrói uma torre, e aí? É só construir a torre? Construir a torre e depois... Eu começo, né? E aí se cair a rosa, eu tenho que pegar a rosa. Se cair verde, eu tenho que pegar a verde. Se cair azul, eu tenho que pegar a azul. E essas são as cores. Existe também... Quem é que ganha o jogo e quem é que perde o jogo? O que ele que perde tem que... O que ele que ganha faz um desafio pra ele. Como pular 10 vezes, com a mão em cima da cabeça... Tá, mas me diz aqui uma coisa. Como é que eu perco o jogo? Se... Ah! E se... Se perde é assim. O que ele que pega aquela peça que derruba a torre, o que ele perde, o que ele que não derruba, pega a peça que derruba a torre, o que ele ganha. Entendi. Então vamos começar a montar a torre? Sim! Toca a musiquinha! Vamos montar a torre. E a dica do campeão, qual é a Olivia? Pra ajeitar a torre bem direitinho. Essa torre já tá abando aqui, né? Ela já tá balançando. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá! Quem começa? Os mais novos começam! Oi? Os mais novos começam! Vamos lá, né? Eu sou mais novo, me dê aqui. Ei! Eu sou mais novo que você! Verde. Ha, ha, ha! Beleza! Eu ganhei azul, mas eu peguei a clara, porque tava aqui. Esse dado, ele tem verde escuro, verde claro, rosa escuro, rosa claro, azul escuro, azul claro. Mas a gente decidiu que vai ser só uma tonalidade de cada cor, porque senão fica muito difícil pra evitar a fadiga. Então vamos lá. Eu jogo agora. Rosa! Não balança mesmo! Que a torre tá caindo! Meu cheiro! Rosa! Eu vou pegar... O que mais que mais? Aqui eu peguei de baixo. A gente se dá dicas. A gente se ajuda, né? No final das contas, se você ganhar, eu ganho. E se eu ganhar, você ganha. Azul! Talvez aqui? Vou tentar esse daqui. Facílimo! Facílimo! Opa! Ah! neighboring! Homem! Não groite! vomita! Comete! Homem! Armsa, death, não. Opa! Para mim! Homem! 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 É o meio, meio, meio... Tá bom, tá bom, tá bom. Meio, meio... Vamos lá! Esse aqui dá pra gente aqui. Verde! 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 Não vê! Não vê! Verde, sim! Ah, que legal! Abre mais um verde e uma zoa, né? É o resultado. Oh, yeah! We do... Yeah! Rosa! Nossa Ha 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 Oh 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 No Hausa Don't Hausa Azu 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 Néééééééééé É gordura Aafff A Rita Rosa Calma Kar, 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 kar Tá tudo difícil, Rosa. E qualquer coisinha que cai já perdeu. Vamos balançar a mesa. Verde. Um momento verde, fácil. Facilinha. Acho que essa camada aqui tá no topo. Vamos agitar um pouco. A gente não pode agitar. Verde. 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 Difícil. Ah, fácil. Facilinha. Vamos lá. Facilinha, facilinha, facilinha. Verde. Olha. Qual? Morria, pai. Essa é difícil. Tenta essa daqui. Tenta. 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 Calma. Você torceu. Torceu. Verde. Olha. Verde. Verde. Não ria. Cuidado. Por favor. Essa torre. A parte, ó. Daqui pra cima, a torre tá instável demais. Tá dançando. Vai, vai. Já tá na metade já. Acho que não vai cair não. Só tirar devagar. Bravo. Bravo. Oh, tô morta. Verde. Tirar essa daqui. Tirar essa aqui. Meu Deus. Tirar essa aqui. Cadê? E aí? É rosa! Eu ganhei rosa? Beleza. Agora com a rosa, você vai te dar. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Você vai pegar. Você tá complementando. Beleza. Minas rosas e mais Verde Não tem mais nem um verde nunca Vai ter que pegar um Agora vamos continuar Será que esse não vai não? Cuidado menina Essa Calma, calma Tô viva Verde Não, verde, verde Papai morreu Não, pega um Não tem mais nem um verde Só tem um, dois, três Um, dois, três, quatro Vou ter que tirar isso daqui E botar isso aqui pra cima lá Eu te diria na verdade isso Não, na verdade isso Pode Isso aqui tem duas pernas Você tem duas pernas Eu tiro uma perna sua Você cai menina Eu não sei nem se pode fazer isso Mas eu vou tentar fazer isso aqui Perdi Agora você vai fazer Vinte pulos com a cabeça na mão Vinte pulos com a cabeça na mão? Deixa eu pular aqui Um, dois, três, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Perdi E agora? Legal 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 Mais Dois dias Para Miii Quem ganha Leva o que? Ganhar Um chocolatezinho Não seja ladrão Não seja ladrão Se eu ganhei Não, eu tô pegando um pouquinho só da ganhadora É Tchau gente Obrigado por assistir Se gostou do vídeo Faz o que? Clica no botão gostei E se inscreve no canal Pronto O nome do canal é Terra Vigurinha Que vocês estão insistindo No momento Tchau E não fica mais roubando Senhor Tchau